A Fundação CECERJ, referência no ensino mediado por tecnologia em todo o Brasil, é uma instituição presente em todas as regiões do estado do Rio de Janeiro, atuando em diferentes níveis de educação, bem como através de iniciativas de divulgação científica. Entre nossos serviços estão a graduação CEDERJ, pré-vestibular, educação de jovens e adultos, formação continuada de professores e várias iniciativas de divulgação científica. Consórcio CEDERJ. A Fundação CECERJ administra um consórcio com instituições públicas de ensino superior sediadas no Rio de Janeiro. Desde 2000, democratizando e interiorizando o acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade. No momento, oferecemos 18 cursos de graduação na modalidade semipresencial, disponibilizando mais de 14 mil vagas todo ano. Através do consórcio CEDERJ, o aluno pode se graduar pela UF Niterói, mas fazendo as provas no polo de Bom Jesus de Itabapuana, por exemplo. Pré-vestibular CECERJ. A Fundação CECERJ tem um preparatório gratuito para o Enem, oferecido nas modalidades online e presencial em mais de 30 polos presenciais em todo o Estado. SEJA. A Fundação CECERJ administra a Rede SEJA, Centro de Educação de Jovens e Adultos, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação. Presente em 58 escolas do Estado, a Rede SEJA atende quase 60 mil alunos do ensino fundamental em médio, na modalidade semipresencial. E também oferta, duas vezes por ano, o provão da Rede SEJA. Aprovado, o estudante sai com um certificado de conclusão. Extensão. A Fundação CECERJ oferece, através da Diretoria de Extensão, seu programa de formação continuada de professores, um curso de pós-graduação, além de diversos cursos de aperfeiçoamento e qualificação que alcançam muito além da população fluminense. A área ainda fomenta a discussão em duas importantes revistas acadêmicas. Divulgação Científica. A Fundação CECERJ promove a popularização da ciência nos seus diversos pontos de atividade fixos e através de diversas ações itinerantes. Caravana da Ciência. Uma carreta cheia de experimentos científicos que percorre todo o Estado. Cineclube. Promove a exibição gratuita de filmes de forma itinerante. FECTE. A maior feira de ciências do Estado do Rio de Janeiro. Olimpíada de Ciência e Arte. A primeira a reunir equitativamente conteúdos de ciência e arte. Praça da Ciência Itinerante. Oficinas para professores com a construção de experimentos e atividades interativas para o público em geral. Museu Ciência e Vida. Fundado em 2010, é um importante espaço de ciência, tecnologia, cultura e educação na Baixada Fluminense em Duque de Caxias. A entrada é gratuita, atende grupos escolares e o público em geral com exposições, oficinas, palestras e um planetário com a terceira maior cúpula do Estado. Visão do manter-se sempre atualizado e na vanguarda da educação e da promoção da ciência. A Fundação CCERG conta com dois núcleos estratégicos. NAI, Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. Com o NAI, a Fundação CCERG também atua na implementação de políticas de acessibilidade nas relações de ensino, educação, pesquisa, extensão e divulgação científica. NIT, Núcleo de Inovação, Tecnologia e Educação. Atua como hub de pesquisa e desenvolvimento de novos projetos sobre tecnologias 3D, recursos educacionais abertos e interativos, podcasts, publicações digitais, além de firmar parcerias com instituições nacionais e internacionais. Nossa missão é despertar a vocação para a ciência, contribuir para o ensino e promover a inclusão social, ao levar conhecimento para toda a população do Estado do Rio de Janeiro. Fundação CCERG Fundação CCERG Fundação CCERG